Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e temos uma crise para gerenciar. Que tipo de crise? Sempre quando eu vou iniciar um episódio que eu faço, eu dou uma olhada para ver se está tudo ok, para ver se está tudo funcionando direitinho, para poder gravar o episódio tranquilo. Antes de soltar a pausa eu faço isso, e aí eu descobri que lá na base eu deixei velocidade lenta para a gente conversando, porque antes que eu primeiro aqui já mexer aqui nas profissões, já tem um monte de gente aqui 100% já, vou mandar tudo para lá, o Boi Fubá também, ele já pode ser astronauta, então eu não vou mandar ele para astronauta ainda, porque senão ele vai pedir 30 de moral e já vocês vão entender porque eu não posso mandar ele para lá. Então o Boi Fubá por enquanto vai ser... pode ser mineiro. O restante vai ser o que pedir primeiro aqui, agora não faz mais diferença, encanador, pesquisador, dinheiro geral, aprendiz de arquiteto, estelador e aprendiz de arquiteto. Aí fica todo mundo com profissão. O que eu vou fazer também? Eu vou desabilitar a estação aqui, a estação de beleza pet, vou desabilitar ela e vou parar de produzir plástico, tirar isso aqui tudo, deletar isso aqui tudo e tirar essas... daqui por enquanto tem muito plástico, eu vou manter só as mucuras por enquanto, já tem uma quantidade já né, agressiva já de mucura. Só de tungstênio que elas produziram, tem 7.5 toneladas. Onde está acontecendo o problema? O problema está acontecendo aqui. Esse é o problema. E eu bati cabeça um tempão para chegar numa solução que seja viável. O que está acontecendo? Quando você coloca uma ponte para pedir prioridade do líquido, igual eu fiz aqui agora, ela vai pedir prioridade prioridade mesmo. O líquido vai sair daqui e vai entrar aqui direto. Entendeu? Vai pedir a prioridade. Realmente vai acontecer. Só que acontece, toda vez que a água ou líquido chega numa curva né, ou numa bifurcação aqui no caso né, tem dois caminhos diferentes para ele seguir, ele dá uma travada de um segundo, ele dá um delay de um segundo para pensar para onde vai. Então a água para aqui e no próximo ela decide se ela vai para cá ou se ela vai para cá. Entendeu? Então o que o jogo faz? O jogo intercala. O jogo manda um para cima e um para frente, um para cima e um para frente. Só que toda vez que dá essa parada, a ponte perde a prioridade e a água desce direto. Então isso que está acontecendo aqui nos banheiros e nos chuveiros. Olha lá. É isso que está acontecendo exatamente aqui. Está vendo? O chuveiro já está sem água. Os banheiros ainda tem água. Esse aqui já não tem mais nada. Acho que vai acontecer aqui agora. Não, não vou deixar acontecer. Então o que eu vou fazer? Eu cheguei nessa solução aqui. E ficou bem interessante que você pode usar para as duas coisas. Tanto para a entrada de água quanto para a saída de esgoto. Para você não ter problema de... Como é que eu posso dizer? De travamento de cano. Você pode usar isso aqui para tudo. Quando você queira dar prioridade para um cano e você não quer que o sistema hídrico pare. Isso aqui que eu vou fazer agora faz com que o sistema não pare. Então o que eu vou fazer? Eu vou deletar esses canos aqui e esses canos aqui. Eu vou deletar essa ponte aqui também. Essa ponte vai sair. Por que essa ponte vai sair? Porque eu vou pedir a prioridade... Eu vou pedir a prioridade daqui com a ponte aqui em cima. Vou pedir a prioridade daqui de cima. E aí eu vou... Passar o cano. Eu vou dar uma folga para o cano. Vou dar um espaço para o cano. Para ele poder acumular mais água antes de começar a armazenar aqui dentro. Entendeu? Então o que eu vou fazer aqui? Isso aqui vai ser assim. Como eu vou pedir a prioridade para que a água não pare? Eu vou utilizar pontes... Cerâmica, né? Em todas as entradas e todas as saídas. Então isso aqui vai ficar assim. Ponte aqui, ponte aqui... Aqui, 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 e aqui, e aqui. E na saída do esgoto também. Só que é assim, né? Para o mesmo lado. Aqui, 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 e aqui. Isso vai causar o quê? Vai causar que tem uma certa quantidade de água. Tanto nos 20 quilos que vai ter nos canos, quanto o que tem dentro da ponte. Ah, esse cara aqui travou. Está na velocidade lenta, tá? Vou fazer ele andar aqui para... Vou pegar hipotermia aqui. Ah, não. Aqui não pega hipotermia porque a água está quente. O que eu vou fazer também? Eu vou, por enquanto, desabilitar a produção desse lado aqui, que é o lado que eu estou trabalhando. Desabilitar a produção. Vamos colocar as pontas de novo. Isso aqui eu vou passar a usar daqui para frente, tá? Esse esquema aqui. Deu muito certo. Eu fui lá para o modo debug, lá no teste. Fiquei tentando, fazendo várias coisas para ver como eu conseguiria resolver esse problema da água não parar. E essa aqui foi a melhor solução que eu encontrei. Pontos para a entrada e pontos para a saída. Aí, beleza. E agora o que eu vou fazer aqui? A água limpa que vai vir para cá, eu vou pedir a prioridade dela aqui em cima primeiro para o banheiro. Eu vou pedir a prioridade dela aqui em cima. E aí eu vou passar o cano adiabático aqui de rocha ígnea mesmo. Não precisa ser cerâmica o cano. Vou descer por aqui. Vou passar ele aqui. Aqui. E aqui eu vou pôr uma ponte. E vai ser o excedente. Toda essa água que vai ficar acumulada aqui. Deixa eu ver se está com cerâmica aqui. Tá. Toda essa água que vai ficar acumulada aqui. Nesse pedaço aqui vai ser a água para os banheiros. Para não ter aquele problema de faltar água. E aí sim, o excedente daqui para lá vai para dentro do reservatório que vai descer lá para o removedor de carbono. E é isso que estava acontecendo. Toda hora que o cano travava a passagem aqui. Toda hora que travava a passagem do cano aqui. Descia a água lá para baixo. E aí eu fiquei sem água aqui. E aí vamos construir agora os canos de... Entrada, né? Ó, a ponte vai entrar por aqui. E a água desce aqui. Então, todas as águas vão ter que descer para cá. Olha lá. Em todas as pontes a água vai vir do verde para o branco. No caso da entrada aqui. E aqui também nos banheiros, ó. Do verde para o branco. E agora nas saídas. Agora é do verde para o branco, só que é ao contrário. Agora é aqui, ó. E aqui é a mesma coisa. A prioridade aqui. Você já construiu tudo desse lado. E com isso aqui eu resolvo esse problema. E agora é só deixar rolar, né? Porque vai gerando água, né? E todo aquele excedente de água vai começar a acumular, acumular. Até que vai chegar uma hora que vai acumular até essa ponte. Na hora que acumular nessa ponte aqui, a água vai começar a passar direto. E vai descer lá para o removedor de carbono. Beleza? Então, aqui está pronto. Eu fiz a ponte mais lá para cima para resolver esse lado aqui. Vamos deixar só eles construírem aqui. Para a gente poder fazer o outro lado também. Está começando a acumular uma certa quantidade de óxido de carbono aqui. A minha água aqui já está acabando também. Eu tenho mais 3 toneladas de água aqui para gerar oxigênio. Mas não tem problema. Aqui eu tenho bastante água lá que eu... Nesse sistema aqui, ó. Tenho bastante água aqui, ó. Para pegar, ó. A água aqui está bem friazinha também. 10 graus. E fora isso, eu ainda tenho outros biomas ainda, né? Para derreter. Aqui está tudo certo. Beleza? Aqui também... 1.6 ciclo vai entrar em dormência. Aí eu já posso começar a trabalhar depois nessa fumarola aqui. Ela vai entrar em dormência. E vamos acelerar aqui para finalizar esse lado aqui. Eu estou fazendo o bolinho das neves para o astronauta por enquanto, né? A gente também está precisando gerenciar a parte da comida. Tudo isso tem que ser feito antes de eu começar a lançar o astronauta, tá? Então, detalhes aí são... É coisa que você tem que fazer no jogo. Não tem jeito. É gerenciamento de crise. Entendeu? Eu nunca imaginei que isso aqui ia acontecer. Deixa eu acelerar aqui. Eu nunca imaginei que isso aqui ia acontecer. Entendeu? Que ia dar esse problema. Então, eu... Os duplicantes pararam de tomar banho. Porque parou de ficar água aqui no chuveiro. Entendeu? Então, eu vou resolver essa parte aqui primeiro. Depois que a que estiver pronta, eu vou para o outro lado. Aí, o que vai acontecer? Agora, a água não vai ficar mais dando aquelas travadas. Entendeu? Para ficar escolhendo o lado que ela vai. Agora, ela vai ir para o... Vai seguir o caminho dela em linha reta. Enquanto ela for pedindo prioridade para essa ponte aqui, ela vai pedir água. Acabou a prioridade daqui, ela já manda para a próxima. E assim vai. Para a próxima, para a próxima. Não vai ter mais aquela parada da água. Para escolher o lado que ela vai. E essa parada também gera um lag no jogo, né? Essa decisão de lado que a água vai. Eu vou construir aqui. Eu tenho dióxido de carbono acumulado aqui. Como é que eu faço para resolver isso aí? Está vendo essa saída que eu coloquei aqui? Essa saída está errada. Essa saída aqui está fazendo o oxigênio acumular aqui. E não está deixando o dióxido de carbono descer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma ponte. Sempre utilizem pontos daqui para frente para fazer direcionamento. A ponte aqui pode ser de arenito mesmo. Vou colocar uma ponte aqui, ó. Vou fazer a tubulação aqui também de arenito. Vou colocar a saída de gás aqui, ó. Vou dar prioridade aqui. E aqui eu vou deletar. Aí, o que vai acontecer? Agora o oxigênio vai começar a sair por aqui. E o dióxido de carbono que está descendo vai descer normal. Esse dióxido de carbono aqui, o que eu vou fazer para fazer ele descer? Eu vou abrir aqui, ó. Eu vou abrir aqui. Para esse dióxido começar a descer. Então, eu vou abrir aqui, ó. Vou abrir uns quatro blocos. Depois eu abro lá embaixo também. Aqui é mais urgente. Vou abrir uns quatro blocos aqui. Vou colocar bloco de malha aqui. Porque nesse caso pingar água também escorre lá para baixo. Vou abrir aqui. E assim está bom. Está vendo que não está passando? O dióxido de carbono não está passando. Vamos colocar então mais blocos de malha aqui só para... Mais aqui. Aqui vai passar, né? Não tem problema. Aqui. Aqui. Para descer direto esse dióxido de carbono. Tá bom. Vai precisar aqui. Aqui não precisa. Aqui já vai direto para lá. Isso aqui. Aqui. Acertar isso aqui já. Já estou aqui. Bloquinho aqui. E aqui sai. Aí, beleza. Isso vai esquentar um pouco essa parte aqui, tá? Porque lá estava muito quente o lado de lá. Mas eu preciso começar a aliviar esse dióxido de carbono que está acumulando aqui. Porque ele está vindo lá de cima. Vamos ver se deu certo aqui por enquanto. Beleza. Por enquanto deu certo. Agora para eu liberar isso aqui é só colocar uma produção aqui. Vamos produzir... Deixa eu ver o que eu tenho ali disponível. Tem 15 toneladas de minério de ferro. Vamos produzir um pouco de minério de ferro. Tenho bastante aço já acumulado. Aí. Beleza. Esse lado aqui está pronto. Aí ele vai produzir aqui. Esse dano de sobrecarga está vindo da onde? É esse fio aqui, ó. Não. É esse fio aqui. Não poderia dar sobrecarga porque eu tenho... Dois transformadores aqui. Por que está dando sobrecarga? Está ligado só... Ah, não. Está também aqui a parte do... Tá, não tem problema. Depois a gente vê. Isso aqui não é tão urgente. Beleza. Aqui eles vão fazer ferro e vai liberar a primeira água daqui. Agora vamos mudar esse lado aqui. Fazer a mesma coisa nesse lado aqui. Primeira coisa. Deletar o meio. Aqui e aqui. Aqui e aqui. Certo. Essa ponte aqui vai sair. Deixa eu ver. Não, essa ponte fica. O que vai sair é isso aqui. A ponte fica porque eu já vi já onde eu vou pedir a prioridade lá em cima. Essa ponte fica. E o cano vai ser aqui, ó. Esse cano aqui de baixo também sai. Beleza. Agora eu vou pôr as pontes. Eu vou passar a adotar esse sistema daqui pra frente, tá? Vai melhorar muito a situação dos banheiros e dos chuveiros. Vai ficar certa do mesmo lado. Ainda faltou um, né? Vai intercalar assim, ó. Não tem erro. Deixa eu parar a produção. E agora eu vou ter que esperar ali. Vou trocar os nomes dos duplicantes, né? Depois eu vou ver esse episódio aqui. Eu tô sabendo lá o pessoal que pediu os nomes. Pode ficar tranquilo que eu... Olha lá, quebrou o cano. E não era pra quebrar esse cano aqui, né? Porque... A temperatura chegou a 122. Estranho. Acelerar aqui. E aí Ainda tá soltando água aqui. É isso mesmo. Deixa eu esvaziar. Esvaziar a armazenagem. A água acumulou lá em cima, ó. Acumulou água quente. Eu tenho duplicante já machucado. Vamos colocar já pra deitar aqui. É o... Vamos ver aqui. É o Boi Fubá. Não, é o Rodrigo. Não, é o Rodrigo. Cadê ele? É o Rodrigo. Oi, Fubá. O Glauber. Tem mais. O Bruno Santos. E... O Rodrigo. O Bruno Brasil não precisa. Rodrigo Fernandes. Cadê? Esse cara aqui que eu fiz nos Drekos vai fazer com que eles vão morrendo de fome, tá? Com o tempo. Mas continuam produzindo plástico. Aqui também tá de boa. Tá produzindo umas moscuras ali. Não preciso mais pôr... Pra nada. Já vão se curando ali aos poucos. E aqui tá liberado. Deixa eu pôr a ponte. Não desconstruíram a ponte? Eu tenho que desconstruir essa ponte. Então como é que eu vou colocar a ponte aqui? Vou construir isso aqui. Também. Vou acertar esse encanamento aqui. Beleza. Aí vai a ponte aqui. Aí eu vou colocar... Vou pedir a prioridade daqui de cima. Fazer a mesma coisa que eu fiz lá. Cano de abático. E rocha igne. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá embaixo. Aí. E aqui eu põe uma ponte pra descer. Aí, boa. Agora vamos ligar o encanamento. É isso aí, cara. É... Gerenciamento de crise. Deixa eu ver. É... É sempre aqui os meios, ó. Aqui. É sempre os meios. Assim, ó. Não tem erro. Não tem como se confundir. Aqui já estava quase acabando a água Só tem mais isso aqui de água nesse sistema A água praticamente inteira desceu Beleza, prioridade nova Vamos secar essa água aqui Está resfriando já aqui de novo Já está resfriando outra vez Tem um monte de água ali para tirar Parece que está quente ainda Vamos usar aquela torneira que a gente deixou aqui Para jogar essa água quente fora Beleza, água e água poluída Não tem problema Como é que está a minha água? Está baixando Só tem 2.7 toneladas Então agora que eles já estão fazendo essa parte do banheiro aqui Eu já vou ficar livre daqui também E aqui eu tenho que colocar para produzir Um pouco de ferro também Por enquanto Por enquanto vai funcionar só 2 banheiros aqui Só na próxima rodada que vai ter Na próxima produção dessa refinaria aqui Que vai soltar a água para cá Essa ponte vai pedir a prioridade Vai passar por aqui e vai começar a distribuição 800 kg de água Tá, agora vamos atrás da água Para entrar no sistema de volta Deixa eu ver aqui O ideal era eu ir com os trajes Porque eu preciso puxar a água para cá Para esse sistema aqui Vamos começar ao contrário Trinta e sete toneladas Aqui vai ter uma ponte Se eu puxar em linha reta para lá Cadê a saída? É aqui, né? Vou precisar isso aqui, ó Deixa eu ver Poder mandar essa água Para cá, para baixo Tem outro bioma gelado aqui embaixo? Não lembro, tem Ah não, mas eu já derreti ele É, me parece que a melhor opção é eu Cavar em linha reta mesmo por aqui, ó De qualquer maneira eu ia ter que cavar mesmo E aí eu já passo perto ali também do Da fumarola Talvez eu até puxo o encanamento para lá Para resfriar ela Já começa a usar esse hidrogênio também Tá, então vai ser aqui, ó Por que que eu estou indo por aqui? Para poder ir com o traje Construindo isso aqui do quê? Não, rocha máfica não, pô Tá doido? Oxe aí, que tem mais perto aqui Antes que minha água comece a acabar, né? Se a minha água começar a acabar Acaba o meu oxigênio na base Não esquece disso Porque acaba todo o meu sistema de resfriamento Eu abro aqui Certinho E nós continuamos com os canos Esse pano aqui Vai entrar lá no sistema Por aqui, né? Aí a bomba vai ficar mais ou menos aqui A bomba vai ficar mais ou menos aqui Vou colocar as pontes agora Tem por aqui Crise hídrica, né? Do nada Apesar que eu fiquei o episódio inteiro lá em cima Passado, o episódio inteiro passado Lá em cima, né? No espaço E eu não prestei atenção na base, né? Fiquei só lá, só lá Beleza Aqui só pode voltar a água 2.5 toneladas Aqui eu vou deixar aberto por enquanto Eu só vou colocar aqui Prioridade mais alta Para a construção aqui da Da escada O bloco aqui também Vai rolar Também não E esse Ligadinha Beleza Já começaram Quantidade razoável Aqui de oxigênio poluído A 60 graus, né? Vou fazer o seguinte Vou cancelar a passagem Para cá E para cá Só vim de baixo Para cima Está muito quente ali E vai dar ruim Espera aí Deixa eu primeiro tirar Esse cidadão daqui, né? Aí, pronto Eles vão começar de baixo Para cima Agora Aí, começaram Esse aqui está gastando 600 watts No máximo Acho que dá para ligar Outra bomba Aqui Esse aqui é o sistema Do hidrogênio Posso colocar Aqui Posso colocar um transformador grande Aqui Só para manter A eletricidade armazenada Não pela transformação Da energia em si Posso usar até o cabo comum Mesmo Ele aqui Esse aqui vem aqui E deleto depois Energia Vou colocar a bomba ali Primeiro do cano Bomba de líquido Tirar aqui Energia Vira aqui Vamos começar A puxar essa água Deixa eu fazer eles Construir isso aqui Logo Terá aqui o acesso Mas eu vim construir Isso aqui Aqui é provisório Isso aqui eu vou tirar Depois que eu tiver Uma outra estação de energia Desse lado aqui Nem decidir ainda O que eu vou fazer Desse lado aqui Estão subindo Um pouquinho Eles vão chegando Beleza Construíram Vou bloquear o acesso Para cá E aí Eles voltam Mas não conseguem entrar De novo E aí eu bloqueio A volta também Para esses que vão vir De trás Para cá Não passar Sai daí meu filho Já chega Então vamos fazer besteira Você também Vai abrir aqui Está quente para caramba Aqui embaixo Aqui ainda está 45 46 graus Aqui está 64 Você também Sai daí É o Vida de BR Nossa astronauta Ah não O Boi Fubá é o astronauta Vida de BR É na outra base Beleza Estão subindo Esse oxigênio poluído Não vai descer Porque tem muita coisa No meio do caminho Para Vou fazer um Resodorizador Aqui Focha aí Não é mesmo Vou fazer mais um Aqui Tem que fazer um Aqui também Porque ele vai Subir também Ele vai para os dois lados Esse oxigênio poluído Ele vai para os dois lados Como está minha água A água vai acabar Não vai dar tempo De terminar isso aqui Antes de rolar Já está em 1.2 toneladas Porque também Eu estou mandando água Lá para cima Para aquele sistema Lá em cima Mas não tem problema Não é Nada de Vai acabar com o jogo O stress diminuiu Foi para 4% Ele alcança aqui 1.2.3.4 Ele não alcança aqui não Vou fazer uma escadinha aqui Põe areia aqui Já está descendo Já o oxigênio poluído Tem cloro no meio do caminho Que ele vai encontrar Com o cloro Ele não vai conseguir passar Está travado Beleza Agora aqui eu tenho Uma carga de 4.000 Joules Armazenada Aqui Para alimentar Essas duas bombas Caso haja Falta de energia Aqui nesse cabo Como não excede 1.000 A potência que eu estou pedindo Aqui na frente Então não tem problema Eu estou usando um cabo Que o limite é 1.000 Esse gerador Esse transformador Ele passa para frente 4.000 Mas eu não estou pedindo Nada além do que Essas duas bombas Aqui na frente Então não tem problema Se faltar energia Ele começa a utilizar Os 4.000 Joules Armazenados aqui No transformador Caso falte Tanto é que o fio Aqui atrás Fica branco E o fio aqui na frente Fica Energizado Fica estável E aqui está Excedente Só por causa Desse Desse cabo Aqui Está excedente Se eu trocar De cabo Aqui Já resolve Esse problema Não fica mais Excedente O fio aqui Vamos ver como é que ficou Os banheiros Tem que ficar de olho Isso aí Porque eles não estavam Mais tomando banho Ó Aqui já Normalizou A água está parada Aqui O que aconteceu Aconteceu Aqui O cano bloqueado Acho que faltou O cano Daqui Está construído Beleza O desutilizador Está funcionando ali Eles chegaram Aqui já Aí Beleza Já está Puxando a água Já Só não posso esquecer De Deletar Aqui Isso aqui Tem que ser Deletado Aqui E aqui Na verdade É só Esse aqui Mas eu vou Deletar os dois Por que? Porque senão A água Vai Depois Quando Esse sistema Voltar ao normal Eu preciso fazer A água Entrar de novo Aqui nos reservatórios Então eu vou Puxar um cano Para cá Aí a água Vai ficar Fazendo um ciclo Aqui Infinito Aí eu Deletando Esses dois Aqui Eu resolvo Isso Esse aqui Debaixo Eu vou Deixar Por enquanto Porque a água Está saindo Por lá Também Até acabar A água Daquele reservatório Então aqui Eu já Vou puxar O cano Pode ser Normal mesmo E aqui A água Vai estar Fria Aí Liberou Aqui Beleza Temos o excedente Dos canos Olha lá Fica sempre A água Aqui Agora Ficou de bola E mesmo Que não Esteja Usando As refinarias Que inclusive Parou De usar Vamos Colocar Aqui Continuar Sobre de novo E do outro lado O que aconteceu Vamos ver Está faltando água Do outro lado Da primeira água Passar pelo sistema Só que acabou Completamente a água Aqui Acabou completamente a água Aquela quebrada Que deu nos canos Desperdiçou Toda a água Estabilizou De novo Aqui Mas eu vou precisar De água De novo Nesse sistema Então vou ter Que passar Um cano Provisório Deixa eu ver Eu não posso Passar a ponte Mas aqui Eu posso Esse sistema Aqui Olha lá Já começou A armazenar Água fria De novo Eu só Não posso Esquecer Também Que tem Água Poluída Lá Tem água Poluída Poluída Do ladinho Da bomba Aqui Eu consigo Secar Essa água Aquela Eu consigo Do lado Da bomba O tanto Que a gente Consegue Secar Aqui Essa aqui Já tem Muita Já Se eu Cavar Aqui Aqui Eu faço Essa água Poluída Descer Descer Na água Já está Ok Já voltou Normal O sistema Aqui E aqui Não construíram ainda Olha lá O esqueminha Que eu fiz Do oxigênio Aqui Tinha um monte De detalhe Para ser Feito Na base Um monte De detalhe Já voltou Normal O oxigênio Agora o dióxido De carbono Está conseguindo Passar Mas aqui Eu tenho Que abrir Está travado Aqui Não está Nada Abri A porta Ali Para descer O dióxido De carbono E não Olha a zona Que fica Aqui De gases Depois Eu vou limpar Tudo isso Aqui Vou deixar Entrar água Aqui Nesse sistema Agora Se não Vou ficar Com um lado Só Com banheiros Lá Está resolvido Aqui Deu tranquilo O lado De cá Deu problema Porque a bomba Quebrou Lá Só deixar Encher Esse sistema E deletar Essa ponte Porque aqui No caso Eu estou levando Água Fria Estou levando Água Fria Para os banheiros Mas eu preciso De uma água Para iniciar O sistema E aqui Não produziram Nada Ainda Vai ser Aço Também Estou de bola Com isso Acho que a gente Resolve Acabou a água Aqui Foi na hora Acabou a água Aqui Aquele sistema Toda aquela água Que eu tinha armazenado 342 ciclos Durou Olha lá Agora o excedente Olha lá Tem o excedente Que fica nessa ponte Aqui Que vai para os banheiros Quando gasta E o excedente Do excedente Vai lá Para o sistema De retirada De dióxido de carbono E essa água Retorna Olha lá E essa água Retorna para cá Mas eu vou fazer o seguinte Eu não vou deixar Essa água Voltar para o sistema Lá de cima Eu vou Plantar a pimenta Coquinho Plantar a pimenta Coquinho Provavelmente Aqui Eu tenho Bastante Inverter Aqui Aqui Ou do outro lado Aqui do outro lado Estão os tubos O que me atrapalhou Foi esses armários Eu vou plantar Aqui Eu vou plantar aqui Eu preciso começar A plantar Já era para eu ter plantado Para falar a verdade Eu fico enrolando Enrolando E fecha aqui E aí eu vou alimentar Essa pimenta Coquinho Com essa água Aqui Que vai vir do Essa reta aqui mesmo Aqui vai ficar a ponte Aqui tem mais um cano E aqui vai ser cano radiador Pode ser de ferro Beleza Colocar a ponte Aqui Era para eu ter ligado Não sei por que eu não liguei Estou dando Até aqui Estificando bem aqui E aqui eu vou deletar Agora a água vai vir direto para cá Acelerar aqui Aqui Deve ter uma porta Começar a acumular Essa água Já Quer dizer Não vai acumular nada Porque enquanto não construir Esses canos Aqui Da Passagem A água Não se movimenta Enquanto não tiver Uma saída Para a água O cano fica bloqueado Ah no caso aqui Não vai ficar Vai começar A água vai acumular Aqui dentro É verdade Falta água aqui Para funcionar o sistema Vamos ver quanto Vai conseguir gerar De água poluída Quente aqui Agora a água Comece a subir Só esperar Finalizarem A construção Vamos colocar Já aqui Para começar A plantar A pimenta A pimenta Pouquinho A plantar A plantar Vamos ver quanto é que a gente vai conseguir A gente consegue ter uma ideia Pelo menos de quanto ele consegue produzir De água poluída Para dar para a pimenta Pouquinho Quanto está A temperatura Está 25 graus Essa água Está fria Poderia até usar ela Essa aqui Também não dá para usar Talvez eu faça Algum esquema Lá em cima Na refinaria Para puxar um pouco Da água poluída Para cá Só que aí Pode faltar Tomar cuidado Com isso Faltar água Nos banheiros Precisaria abrir Aqui também Se eu abrir Aqui Vai ajudar Também Opa Só que eu tenho Que tirar Fruturas Vai deletar O cano De novo O problema De abrir Aqui É que eles vão Passar com o traje Para lá Com o traje Para cá Eu coloco Duas portas Beleza Começaram a plantar Já está germinando Essa altura Eu não preciso nem Pôr porta Eles não conseguem Passar Começar a movimentar Esse Aqui eu tenho que Por porta Estão passando Para cá Dar espaço Precisa começar A movimentar Esse dioxicarbono Ele está vindo Da Ele está vindo Daqui E daqui Está vindo Daqui Também Vou fazer o seguinte Vou puxar Já isso aqui Direto Lá para baixo Pode ser tubo comum Mesmo Pronto Pô de bola Esse aqui Vai Vai dar conta Está germinando Já 4% Ok Eu acho que com isso A gente finaliza Toda essa parte Básica Que estava Dando erro Aqui na base Aqui está resolvido Aqui Oxigênio De novo Trajes Está indo Oxigênio Para os trajes Está indo Uma quantidade Razoável É que eu usei Bastante os trajes Aqui agora Desse lado Aqui Mas agora Como eu vou parar De usar um pouco Vai Voltar ao normal Vamos ver Se estabilizou Aqui Um excedente Ainda do que Até Porque tem 2185 watts Conectado Mas só está Funcionando 488 watts Então esse cabo Aqui nunca Quebra Cabo Aqui nunca Quebra Não Certinho E agora É só esperar Morrer Todos os Estão produzindo Boframito Ouro Minério De ferro Sem parar Nas refinarias Eu estou produzindo Aço Agora Vamos ver Se deu certo Aqui Já tem um excedente De água Aqui Então isso significa Que vai sair Água Aqui Então beleza Já posso tirar Essa ponte Aqui Eu vou manter O cano Aqui Eu não sei Pode acontecer Algum acidente Depois Ver aqui O que está acontecendo Vamos ver Essa ponte Beleza Tá resolvida A crise Começou a entrar Água gelada Aqui De novo Eu não sei Se vou precisar De um filtro Aqui Beleza se necessário Um filtro Porque vai começar A vir uma água Poluída De lá Porque aqui Não tem só Só gelo Tem gelo Poluído Aqui também Aqui Eu fiz o gelo Deu Água poluída Descer 600 kg Aqui 600 kg Aqui Uma tonelada Aqui Uma tonelada Aqui Então conforme A água poluída For caindo Aqui Ela vai entrando Nesses Buracos Aqui O bioma Vai derreter Mais um pouco Ainda Eu vou precisar De um filtro Vai ter uma hora Que vai começar A puxar A água poluída E vai estragar Todo o meu sistema Então já tem Que adiantar Já Andar Desce Essa água Aqui Caiu mais água Aqui Está dando conta Aqui Da pimenta Coquinho Parece que está Está sendo alimentado Só com o excedente Dos banheiros Banheiros A pimenta Coquinho Aqui No caso Ela está sendo alimentada Só com o excedente Dos banheiros Vamos ver o que vai dar Isso aqui Aí no caso Eu posso tirar Os danos Aqui Eu posso tirar Tudo Essa ponte Aqui Eu posso tirar Essa ponte Aqui Também Eu posso tirar Até aqui Até aqui Já tudo isso aqui Ok Está funcionando Voltou a armazenar Eu vou precisar Desse filtro Não vai ter Jeito Esse fio Aqui Está com Consumo De 610 Dá para Colocar O filtro Nele O filtro Aqui Dá para Certinho O filtro Aqui Vou colocar Aqui Deixa eu ver É aqui Aqui mesmo Eu tiro E aí vai entrar Aqui Focha ígnea E a saída Posso mandar Para esse sistema Aqui Aqui Se alguém Desconstruir Isso aqui Rápido Para poder Fazer O Encanamento Certo Quero fazer Isso aqui Para não arriscar Depois Ter que voltar Só para Mexer Nisso Aí Desconstruíram Ali Agora vamos Construir O cano Certo E a energia E a energia Eu puxo Está aqui Mesmo Estou de bola Aqui eu coloco Para filtrar água E a água poluída Vem para Esse cano Aqui Sobe a água poluída Esse filtro que eu coloquei Acho que resolve Assim resolve Coloquei nove Aqui O que é isso Ah Barrela Beleza Acho que é isso Acho que está resolvida A crise Vamos dar uma olhada Aqui Show de bola O sistema Que voltou Na mão Está vendo Que tem um Está faltando Um pouco Aqui Mas já tem água Aqui No sistema Já tem água Aqui dentro Entendeu Então quando eu soltar Essa água Aqui Ela vai passar Por aqui Vai entrar Nesse sistema De volta Sem problema Nenhum E O excedente Desce Tá Então eu estou Trabalhando com a pimenta Coquinho Só com o excedente Da água Eu não sei Que é essa água Essa porta Para eles pararem De passar Um lado Para o outro Aqui Vai dar um trabalho Tirar esse cloro Daqui Mas aqui Já é dióxido De carbono Falta água No sistema Só tem esse pouco De água Também Aqui Olha o tanto De água Fria Que eu tenho Aqui Derretendo Deixa derreter Tudo isso Aqui Aí eu começo A tirar Essa água Que veio Tudo daqui Dessa parte Da produção De petróleo Ainda ficou frio Aqui Ficou 40 graus Tanto de petróleo Que eu produzi Tudo isso aqui É petróleo Todos os reservatórios São petróleo Vamos ver Quanto é Que vai conseguir Sustentar Essa pimenta Coquinho Aqui Tem que esperar O dióxido de carbono Começar a descer Para valer Se eu fizer Uma usina Aqui A petróleo Resolvo tudo isso De uma vez Porque aí O dióxido de carbono Vai sair Pesado Para cá Poderia fazer Uma usina Aqui Mas eu não estou Precisa de tanta energia Nessa parte Aqui Não sei que depois Eu vá Vou precisar De muita energia Lá em cima E como Eu vou fazer Uma lá em cima E depois Eu vou mexer Lá em cima Lá com a parte Dos Do resfriador Aquático E tudo mais Quando eu for Mexer com o super Resfriante Travadinha Da mudança De ciclo Básica Vamos ver se As profissões Estão tudo ok Com 99% Aqui Os três Aqui já Pode escolher Outra profissão Mineiro Arquiteto Arquiteto Mais alguém Por enquanto E com isso A gente finaliza Esse episódio É aqui O que acontece O cano é adiabático Não era para ser adiabático Aqui o cano Por que? Porque o vapor Está ficando parado Aqui dentro Vou desligar Esse sensor aqui Por enquanto Porque não está caindo Meteoro o suficiente Aqui só para esquentar Essa água Então vou desligar Esse sistema Até essa água Toda que está aqui dentro Virar vapor E aqui Para eu resolver Isso aqui É só eu colocar O tubo radiador Aqui Daqui para cá É só eu colocar radiador Por que radiador? Porque eu estou no vácuo Eu estou no vácuo E aí quando ele pegar A temperatura Quando ele aquecer Na temperatura do vapor Ele para Nossa eu tenho uma raiva Quando isso aqui acontece Não faz sentido nenhum Eles estão indo pegar O ferro lá longe Bom é isso aí Eu finalizo Esse episódio por aqui No próximo episódio Eu começo Já com a parte Já da pesquisa espacial Fazer o observatório Não precisa mais de vidro Para fazer observação Então está tranquilo Não vou precisar Da refinaria de vidro E é isso aí Se vê no próximo episódio Mais uma crise gerenciada Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo